Durante a reunião virtual com prefeitos dos municípios mais afetados pelas chuvas o governador do Paraná fez uma prestação de contas sobre as principais medidas já tomadas Até o momento, 20 municípios tiveram decretos de situação de emergência homologados pelo Estado o que permite às prefeituras acessar as linhas de crédito emergenciais Até 30 milhões de reais para reconstrução de estados rurais, reconstrução de pontes limpeza da área urbana, automaticamente colaborando também com a reconstrução de ruas que foram afetadas que precisam de uma infraestrutura de calçadas, galeria e até mesmo pavimentação óleo diesel para colocar no maquinário, nos parques de máquinas da prefeitura para que elas também com a estrutura das prefeituras possam estar atendendo em especial a área rural para que a produção do agricultor não pare e possa ser ela toda colocada no mercado e ser transportada pelos agricultores, então foi uma série de medidas Entre os municípios mais afetados pelas chuvas está São Mateus do Sul onde o Corpo de Bombeiros realiza uma verdadeira força-tarefa para o resgate de moradores e de animais Nós estamos utilizando as nossas forças-tarefas, que são equipes que são mobilizadas em todo o estado do Paraná para ampliar os serviços de atendimentos do Corpo de Bombeiros que nessa hora é muito importante a questão do salvamento das pessoas, de resgate de animais e o encaminhamento aos abrigos Então estamos aí prontos para aumentar esse atendimento e as equipes também em protidão dentro do Corpo de Bombeiros É a utilização de bastante barcos, de viaturas também Mas nessa operação são barcos, são jet skis que também estão sendo utilizados para dar um pronto atendimento, tanto às pessoas como também, nesse caso, para os animais que acabam sendo abandonados nessa região A Defesa Civil do Paraná tem trabalhado na distribuição de donativos às famílias atingidas Existe um sistema em qual os municípios registram as suas demandas necessárias naquele momento A partir do momento do registro é automaticamente autorizado e no prazo de menos de 24 horas nós estamos integrando em todo o estado do Paraná telhas, colchões, cestas básicas, itens de forma geral Então, assim, é necessário que o município nos demande com antecedência principalmente a questão das cestas básicas que nós não podemos ter em estoque, que os materiais vencem Então, assim, à medida que chega a demanda, eu mando produzir e faço a entrega Então nós temos uma capacidade enorme de entrega, de volume porém eu preciso que seja demandado com antecedência Durante a reunião, o governador anunciou ainda a retomada da linha de crédito para empresas no âmbito do programa Paraná Recupera coordenado pela Fomento Paraná Relançamos aqui o Recupera Paraná que foi um programa que nós lançamos no Covid naquele momento duro, onde o comércio acabou em alguns dias sendo afetados para que essas cidades, onde o comércio foi afetado, que teve que fechar teve o seu comércio inundado uma linha de crédito, onde nós vamos dar carência de dois ou até três anos para o pequeno empresário, o médio empresário o MEI também, que é aquele que trabalha de forma sozinha que tem a sua pequena empresa, muitas vezes dentro de casa ou no fundo de casa e também com juros zero justamente para essa retomada no comércio assim que voltar à normalidade as águas baixarem as pessoas possam retomar a sua vida